Dia 5 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 10 Dia 5 Dia 5 Vamos receber os parentes da aldeia bugigão Eles que vieram lá das margens do rio Curumau Está chegando nossos parentes Para também vir receber o carinho Para também vir abençoar a nossa arena Para também passar e receber a chama Para o nosso fogo sagrado Aí os parentes também é bugigão Olha a animação do público Que está assistindo essa belice E aí o povo vai jogar aqui Aí